Você vai passar? Eu vou tentar passar. Eu vou tentar passar aqui. E ele continua aqui? Sim, ele fez algo que você fez. Eu acho que era o primeiro lugar. Ah, sim. Bom, eu não preciso esperar quando você vai cruzar, né? Ele não precisa fazer o peso que eu vou cruzar. Ele vai direto para a posição. Então, quando você vai cruzar, você precisa puxar o seu braço. Quando eu vou passar, eu vou puxar o seu braço, puxar aqui e cruzar. Então, o que vai impedir de você, justamente, puxar meu braço é quando eu faço essa pegada aqui, ó. Ele vai segurar aqui e eu posso puxar o seu braço. Você pode até começar a cruzar o joelho. Eu vou tentar cruzar aqui. Mas não vai conseguir. Vai botar. Não consegue. Eu venho para cá. Eu vou chutar. Muitas vezes eu entro na meia guarda aqui direto. Algumas vezes ele vai direto na meia guarda. Eu tento arraspar. Quando a perna sobe o suficiente para eu botar a outra. Então, eu botei aqui o pé. Tentei aqui. Botar aqui. E vou levar para cá. Você pode fazer aqui também. Com gancho. Para cá, voltar para lá. Tem uma opção de coisa. A ideia inicial é não deixar o cara cruzar o joelho. A ideia inicial é não deixar o cara cruzar o joelho. O que vai fazer depois depende. Depois depende do que você decide. Então, você pode levantar o joelho. Você pode levantar o joelho. Então, você pode levantar o joelho. Ele pode levantar o joelho. Eu vou tentar cruzar aqui. Quando eu tento cruzar, ele vai aqui. Para evitar que o joelho seja o joelho. E também, eu posso cruzar porque ele está stuck aqui. Ok? Então, ele vai me manter aqui. Ele pode levantar o joelho. Ele pode levantar o joelho. Ou ele pode levantar o joelho. Qualquer coisa. Vamos tentar. Um par de variáveis. Um par de variáveis. Para garantir. Porque isso foi muito novo. E nós queremos garantir que eles o levam, certo? Eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora. Você vai tentar puxar. Eu estou aqui. Você vai começar a puxar e eu estou fazendo aqui. Aí eu estou. Esse pé no chão. Aí eu começo a jogar aqui. Aí eu me estiro aqui. Essa mão vai para cá. E começo. Ou de puxo para lá. Ou prendo o braço e rodando. Então, bring me back or bring me forward. Ok? Vamos lá, descrever o chato.